O que o apelo enélfico de Frodo, perdido com Sun na Toca de Laracna, nos pode contar sobre o processo criativo de Tolkien? O que o apelo enélfico de Tolkien? Eu quero trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Bom, voltamos essa semana à nossa programação normal neste quadro, o debate sobre passagens de interesse filológico nos livros de Tolkien. Analisaremos hoje uma frase em Quênia, o alto élfico, pronunciada por Frodo no final de As Duas Torres. Essa frase não é traduzida no livro e, como de costume, traz em si referências a eventos no passado que só serão conhecidos a leitores de outros livros como o seu marido. E digo mais, poucos sabem, mas essa frase nos leva aos primórdios do processo criativo de Tolkien e a fontes de inspiração para o Legendário, sobre as quais poucos discutem por aqui. Vejamos então. No penúltimo capítulo de As Duas Torres, A Toca de Laracna, Gollum leva nossos heróis Frodo Bolseiro e Samuels Gandhi para uma armadilha. Com a intenção de eliminar os hobbits e depois tomaram um anel para si, eles os fez entrar na toca da grande aranha Laracna, Shilob em inglês, a última filha do espírito das trevas Ungoliant, que destruiu as duas árvores e incentivada por mórguas. Ao perceberem no que tinham se metido, Sam relembra Frodo do presente que recebeu de Galadriel e, tomado por inspiração que não sabia de onde vinha, pronunciou uma frase em Quênia, cuja tradução o livro nunca nos deu. É importante notar como essa cena inteira se desenrola de forma bem diferente no filme de Peter Jackson. Eis o trecho. Não havia avançado mais que algumas jardas quando, de trás deles, veio um som assustador e horrível no pesado silêncio agafado. O ruído gorgolejante, borbulhante e um longo chiado venenoso. É uma armadilha, exclamou Sam e pôs a mão no punho da espada e, ao fazê-lo, pensou na treva do morro tumular de onde ela viera. Queria que o velho Tom estivesse perto de nós agora, pensou. Em seguida, enquanto estava ali parado, com escuridão à volta e um negrume de desespero e ira no coração, pareceu-lhe que via uma luz. Uma luz em sua mente, quase insuportavelmente intensa no começo, como um raio de sol nos olhos de quem passou muito tempo oculto em um poço sem janelas. Então a luz se tornou cor, verde, ouro, prata, branco. Bem longe, como se fosse uma pequena figura desenhada por dedos élficos, ele viu a senhora Galadriel, de pé na relva de Lorien e tinha dádivas nas mãos. E tu, portador do anel, ouviu-a dizendo, remota, porém lítida, para ti preparei isto. O cheado borbulhante aproximou-se e ouviu-se um rangido como de algum grande ser articulado que se movia no escuro com lento propósito. Diante dele vinha um cheiro desagradável. — Patrão, patrão! — exclamou Sam. E vida e urgência lhe voltaram a voz. — A dádiva da senhora! O cristal de estrela! Ela disse que lhe seria uma luz nos lugares escuros! O cristal de estrela! — O cristal de estrela? — murmurou Frodo, como alguém que responde do fundo do sono, mal compreendendo. — Ora, sim! Porque me esqueci dele! Uma luz quando todas as outras luzes se apagam. — E agora, na verdade, só a luz pode nos ajudar. Lentamente levou a mão ao peito e lentamente segurou no alto o frasco de galágrila. Por um momento ele rebrilhou, débil como uma estrela que nasce, lutando nas pesadas nervas terrenas e depois, à medida que seu poder aumentava e a esperança crescia na mente de Frodo, ele começou a queimar e se inflamou em uma chama de prata, um diminuto coração de luz cegante, como se o próprio Earendl tivesse descido das altas trilhas do ocaso, com a última Silmaril na testa. A escuridão cedeu diante dele, até que ele pareceu brilhar no centro de um globo de cristal aéreo, e a mão que o segurava cintilava com fogo branco. Frodo fitou admirado aquela maravilhosa dádiva que carregara por tanto tempo sem imaginar seu pleno valor lhe poderia. Raras vezes lembrara-se dela na estrada antes de chegarem ao Vale Morgon, e jamais a usara por medo de sua luz reveladora. — Aia Earendl Elenion Ancalima! — exclamou ele, e não sabia o que dissera, pois parecia que outra voz falava através da sua, nítida e na balada, pelo ar fétido da cova. Mas há outras potências na Terra-média, poderes da noite, e são antigos e fortes. E ela, que caminhava na treva, ouvir os elfos pronunciando aquela exclamação muito atrás, nas profundas do tempo. — Aia Earendl Elenion Ancalima! — o que significaria isto? Aia é uma saudação, salve, ou ave dos romanos antigos. — Earendl é um personagem central em todo o legendário. Filho do homem Tuor e da elfa Idril, o meio-elfo foi criado em Gondolin, e tinha apenas sete anos quando a grande cidade caiu. Pai de Elrond e Elros, sua história é muito intrincada e bela, e pode ser lida em Da Viagem de Earendl e da Guerra da Ira, último capítulo do Quenta Silmarillion, quando o meio-elfo vem até Aman, e foi o primeiro mortal a pôr os pés nas terras imortais. Basta, para o nosso contexto aqui, dizer que ele carrega em sua testa a Última Silmaril, enquanto singra os céus a bordo de sua nau Vingilote. A luz da joia fianoriana aparece nos céus como a brilhante estrela da manhã, ou Vênus, sempre visível como um farol no firmamento, próximo ao nascer ou pôr do sol. Elenion é o genitivo plural de Elen, estrela. O genitivo é o caso gramatical que denota geralmente a ideia de posse, pertencimento, mas também tem um significado partitivo, derivativo. Elenion seria assim, das estrelas, dentre as estrelas. Ankalima é um adjetivo. Kalima é brilhante, luminoso, derivado de Kala, luz. Com o prefixo an, temos a forma intensiva do adjetivo, muito brilhante, que, no contexto adequado e geralmente acompanhado de um nome no genitivo plural, assume o sentido do superlativo a mais brilhante. Elenion ankalima seria, portanto, a mais brilhante dentre as estrelas. Traduzimos o apelo espontâneo e inspirado de Frodo assim, como Salve Earendil, a mais brilhante das estrelas. Essa frase com certeza ecoa a emocionante saudação de Eonwe, o mais poderoso maia, arauto de Manwe, assim que Earendil desembarcou nas terras imortais. Salve Earendil, os marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela na escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã. Mas essa é apenas a dimensão linguística dessa passagem. Por trás dela temos uma história bem interessante, que, de fato, nos conta um pouco sobre a gênese do legendário na mente do Tolkien. Mais a esse respeito será contado em detalhes em um vídeo específico sobre Earendil que esperamos trazer ao canal no futuro. Mas podemos aqui apresentar alguns pontos interessantes. Earendil foi o primeiro grande personagem que surgiu na mente de Tolkien, ainda na década de 1910. Como isso ocorreu? Ele ingressou no programa de estudos clássicos de Exeter College, em Oxford, em 1911, e, em meio aos seus estudos, se deparou com a literatura anglo-saxã, que acabou virando o principal tema de pesquisa do professor no resto da vida e aquilo em que mais contribuiu em sua vida acadêmica. Em uma carta de 1977, Tolkien nos contou que, em 1913, em Exeter, chegou ao conhecimento dele um poema anglo-saxão escrito no século IX, compilado no célebre volume beneditino chamado, em latim, Codex Exoniensis, ou o Códice de Exeter. Nomeado assim por ter sido presenteado à catedral daquela cidade inglesa pelo seu primeiro bispo, Leverich, no final do século X, começo do século XI. Nele temos, entre outros poemas, várias antífonas religiosas compostas pelo escritor Cunewulf, a quem o biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, atribui à autoria do poema específico que discutiremos, mas que acadêmicos atualmente acreditam ser um equívoco. Cunewulf era conhecido por assinar seus poemas como acrósticos, colocando as iniciais de seu nome em runas saxônicas misturadas no próprio texto. Isso, de fato, ocorre no texto imediatamente posterior ao nosso poema, e, por isso, alguns o ligavam a esse autor erroneamente. O poema, cujos versos tanto impressionaram o Tolkien e tiveram enorme influência no legendário, é o chamado Advento, ou Cristo I, uma vez que são três poemas em sequência com este tema, sendo este o primeiro. E foi encontrado por Tolkien em seus estudos em Exeter em 1913. Ele está no verso do folho 9 do manuscrito original que mostramos aqui. Vejamos a estrofe que começa no verso 104. Mais brilhante dos anjos, sobre a terra média mandado aos homens, e verdadeiro esplendor do sol. Além das estrelas brilhante, todas as estações de ti mesmo sempre iluminas. De cara vemos, no primeiro verso, a inspiração clara de Tolkien para a frase que usará quatro décadas depois na passagem de O Senhor dos Anéis que analisamos neste vídeo. Nesse hino anglo-saxão, Earendel significa raio de luz, mas Tolkien defendia que originalmente é um nome próprio da estrela que anuncia a aurora, ou seja, Vênus, a estrela d'alva. Ele interpretava que era uma alusão a João Batista, que, como a estrela d'alva que anuncia a chegada do sol, seria ele o arauto de Cristo. E ele nos escreveu sua reação no momento que leu este poema. Sentia um curioso frêmito, como se algo parcialmente adormecido estremecesse diante de mim. Havia algo muito remoto, estranho e belo por trás dessas palavras, algo que eu não podia compreender, muito além do inglês arcaico. Notem também que aparece aí, no segundo verso, a menção a Midanyard, a Terra-média, temo de que Tolkien se apropriou para dar nome ao local onde se passaria boa parte de suas histórias. Sua inspiração original reside, ao contrário do que muita gente pouco informada insiste, não na Midgard, das vendas nórdicas, mas nessa referência inteiramente saxã ao mundo dos homens em que vivemos, intermediário entre os céus acima e os infernos abaixo. Além do que nos conta Humphrey Carpenter na sua biografia, Tolkien nos relata seu fascínio com o poema em detalhes na carta 297, inclusive como isso o levou a compor o que seria talvez o primeiro poema do legendário em 24 de setembro de 1914. Ele deu origem àquilo que ele chamou de seus contos perdidos, que teremos a sorte de ler em poucas semanas no Brasil, com o lançamento do primeiro box da coleção A História da Terra-Média, com os dois volumes do Livro dos Contos Perdidos. O box já está em pré-venda e deverá chegar aos leitores no começo de dezembro de 2022. Torçamos para vir em breve também uma nova edição das cartas de J.R. Tolkien, para podermos apreciar todos os insights que o próprio professor nos oferece sobre o seu processo criativo. Para finalizarmos, trago a vocês o começo desse poema de 1914, escrito num feriado na fazenda de uma tia em Nottinghamshire, administrada por seu irmão Hilary. Apresentou aqui no original em inglês, com toda a métrica, aliterações e rimas internas, e a tradução de 1992 feita pelo Ronald Kermzee, para a biografia de Carpenter. Infelizmente não tenho acesso à nova tradução que teremos na história da Terra-média do Reinaldo José Lopes, que com certeza será mais trabalhada na métrica e na sonoridade para espelhar a original. Mas todos a terão à disposição daqui a poucos dias. The Voyage of Eärendel, The Evening Star. Eärendel sprang up from the ocean's cup in the gloom of the mid-world's rim. From the door of night as a ray of light let over the twilight brim. and launching his buck like a silver spark from the golden fading sand down the sunlit breath of day's fiery death he sped from Westerland. A viagem de Eärendel a estrela vespertina. Eärendel ergueu-se da taça do oceano, na escuridão da borda do mundo médio, da porta da noite como um raio de luz saltou por sobre a orla do crepúsculo. E lançando sua barca como a centelha de prata da areia dourada que esmaecia, descendo pelo ensolarado hálito da ígnea morte do dia, fugiu Celery da Terra Ocidental. Por fim, um pequeno conteúdo bônus. Em março de 2022, o telescópio espacial Hubble capturou na região da constelação da Baleia a imagem da estrela mais distante mais antiga jamais observada, com quase 13 bilhões de anos de idade, a uma distância de nós de 28 bilhões de anos-luz. A ela deram o nome de Eärendel, homenagem dos astrônomos a esse primeiro personagem de Tolkien. Em breve teremos imagens melhores feitas pelo telescópio James Webb e conheceremos mais sobre essa pioneira no universo. E com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Hoje, em vez de me despedir de vocês com o usual Namária, usarei uma despedida em anglo-saxão, que significa Agora ide saudáveis e chegai felizes. Então, nos vemos na semana seguinte. Fartnu jesunde un jesarge bekumath. Amém. 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 Amém.